Canal Brás Divulgações Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfrentar nosso destino Me leve onde for, segure minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um Assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um Assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata Pra me prender em você Pra me prender em você Os teus olhos refletem no meu farol das estrelas Canal Bras, divulga só Vamos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Os teus olhos refletem no meu farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei, voei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Eita, swing, bom menino O sino de jeitais do borró Pra galera balançar e mexer Eba, vai Meu nome de JL Portes É a melhor de contor E aí Galera tá legal E é forró do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei Galera tá legal E tá sensacional E é pra nós mexer É pra nós mexer Esse forró tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E é nessa, essa, todo mundo vai gostar Que norte é sul direto E o digitais que vai tocar E esse forró tá tocando demais É o digitais vai te mostrar como é que faz E é nessa, essa, todo mundo vai gostar Que norte é sul direto E é o digitais que vai tocar Ei Ó meu parceiro Braz Divulgações, meu rei Divulga aí, divulga aí, meu rei Pro parceiro reina, barra do reina E aí Galera tá legal E é forró do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei Galera sensacional E é forró do bom E é pra nós mexer É pra nós mexer E esse forró tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que norte é sul direto É o digitais que vai tocar E esse forró tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que norte é sul direto É o digitais que vai tocar E esse forró tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar E norte é sul direto É o digitais que vai Vai, Danise Vendo de Mercadinho, pai e filho Mais um só remono Sucesso no Digitais do Borró Pra galera mexer, menino, vem dançar Bora ver o acervo, Hilton Marley Ei, Nardim, chega, vem pra cá Vambora com o Chico, vambora dançar Ei, Nardim, chega, vem pra cá Vambora com o Chico, vambora dançar Cachaça, moana, no meio da mulherada Eu gosto é da pá, não quero saber de nada Cachaça, moana, no meio da mulherada Eu gosto é da pá, não quero saber de nada Final de semana, eu ligo o Marenão As ovinhas descem até o chão E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó Vem arrochando o meio de arrochando o nó E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó Vem arrochando o meio de arrochando o nó Estúdio V7 No parceiro Milson, vó Tamo junto, vó Oh, pressão Seda digitais, VMG, papai, vem Ei, Nardim, chega, vem pra cá Vambora com o Chico, vambora dançar Ei, Nardim, chega, vem pra cá Vambora com o Chico, vambora dançar Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da pá Não quero saber de nada Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da pá Não quero saber de nada Final de semana, eu ligo o Marenão As ovinhas descem até o chão E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó É arrochando o meio de arrochando o nó E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó É arrochando o meio de arrochando o nó E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó É arrochando o meio de arrochando o nó E vem dançar, vó E vem dançar, vó Vem dançar, vó É arrochando o meio de arrochando o nó Para o meu parceiro Maia, canal do Maia E o que é sucesso, papai Mercadinho, pai e filho Então mais um, mais um, mais um do Homem O nome dele é Mosquitaço Digitais do Corró Chama É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te ensinar É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te mostrar Rebola pro lado, mexendo a cintura Cima e embaixo, quebrando a gona Rebola pro lado, mexendo a cintura Cima e embaixo, quebrando a gona Agora preste atenção Uma moda, eu vou mostrar Uma dança diferente Agora vou te... Chama-lhe ao seu papai! Esse é o meu Digitais do Borró! O meu parceiro traz divulgações! Divulguei, meu rei! É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te ensinar É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te... Rebola pro lado, mexendo a cintura Em cima e marcha, quebrando a mão Rebola pro lado, mexendo a cintura Em cima e marcha, quebrando a mão Agora preste atenção, um amor eu vou passar Uma dança diferente, eu sei que você vai Oinká Shinká Shinkass Oinká Shinkass Ah, 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 ah Oinká Shinkass Chama, vêm, vêm Oinká Shinkass Oinká, shinká, shinká Oinká, shinká, shinká Ah, 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 ah Oinká, shinká, shinká Oinká, shinká, shinká Oinká, shinká, shinká Jovem ao céu Eita, swing bom, menino Vida sapinzeiro O parceiro Hilton Marley Bora dançar, meu povo Isso é de jantar do forró Abraçar o patrão, o pai do gaúcho O melhor ponte de codor Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Ei, chegou agora agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Ei, chegou agora agoniou Foi convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Foi convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Ei, chegou agora agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Ei, chegou agora agoniou Abraçar o parceiro Abraçar o parceiro, o vei bom de forró Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Foi convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o vei bom de forró Ei, chegou, agora agulhinho Ei, chegou, o rei bode porró Ei, chegou, agora agulhinho Abraça o parceiro Barlow Divulações Chamele Esse é o vegetal do barró Bora balançar, bora mexer Que esse é balanço tropical Pega na certa do forró Galera do povo Aligarana Galera do barro vermelho Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forrozeira não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai E eu parava de dançar Meu parceiro é o Evanilson do Gesso A galera da Boa Esperança Aquele abraço Bora mexer, bora mexer Luizinho no teclado Balanço tropical Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forrozeira não parava de dançar Ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai E não parava de dançar Luizinho no teclado, bora mexer que é balanço tropical, vivo Vamos nessa, vamos nessa Bora balançar, bora mexer que isso é balanço tropical, pegada certa do forró Luizinho nas teclas, bora mexer, bora mexer Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama a moreninha pra dançar forró, não deixe ela dançar só Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama a moreninha pra dançar forró, não deixe ela dançar só Esse é balanço tropical, pegada certa do forró Bora mexer, bora mexer Estúdio V7 Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama a moreninha pra dançar 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 forró Não deixe ela dançar só Chama a moreninha pra dançar forró Chama a moreninha pra dançar forró Chama a moreninha pra dançar forró Não deixe ela dançar só Sucesso, balanço tropical, pegada certa do forró Bora mexer, bora mexer, bora mexer Luizinho nas teclas